Fala pessoal, beleza? Aqui é o Mike começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje galera a gente vai conferir aqui as novas atualizações do tão prometido jogo Hytale Recentemente eles lançaram no fórum deles várias novidades incríveis e muito legais que eu queria compartilhar aqui pra vocês Pra quem não sabe inglês ou pra quem não acessa o fórum deles Tem muita novidade legal galera, muita novidade bacana, então se você gosta de Hytale e tá ansioso pro jogo já deixa aquele like e se inscreve no canal pra receber mais novidades Que assim que o jogo lançar vai ter muita gameplay aqui no canal Junto com o Hytale vai haver um programa chamado Hytale Model Maker Que permite uma fácil criação de modelos 3D de itens, blocos, NPCs, monstros e muito mais Mas só que de uma maneira muito mais fácil e intuitiva que facilitará bastante pras pessoas que não são familiarizadas em modelagem 3D Tentarem também criar os seus modelos Imagina só a gente criar, sei lá, o Gutinho e o Jorjão no Hytale, seria bacana hein E nesse vídeo por exemplo, que tá passando na tela aí, a gente pode vir em velocidade acelerada o processo de criação da movimentação do zumbi Vocês podem ver aí que ele tá mexendo o braço dele, a perna, de um jeito muito intuitivo que não parece ser tão difícil assim E essas funções galera, essas funções de 3D vai vir com o Hytale, vai vir com o jogo nativo Então se você tem um jogo, você terá a opção de criar esses modelos, essas animações pros personagens mano, muito legal véi E outra coisa que a gente pode ver nesse vídeo aí pessoal, todos os personagens de Hytale são modulares Ou seja, a gente pode alterar e adicionar novos itens ao monstro ou ao personagem criado Como itens de roupa, cabelo, armas, acessórios, uma infinidade de coisa que vai dar ao personagem criado uma identidade visual própria e única Olha só, que massa E se você já gosta de um modelo de personagem e queria só dar uma alteradazinha, sem problema você vai poder fazer isso no Hytale também Porque ele vai vir com uma biblioteca de itens, personagens e tudo que tem de 3D no jogo Pra você modificar do jeito que você quiser, colocar da cor que você quiser Para os jogadores criarem aspectos dentro e fora do game mano, muito massa No trailer de Hytale ou nas imagens soltadas no blog, dá pra gente perceber uma enorme quantidade de biomas, cenários e lugares diferentes pra explorar Tudo isso graças a tecnologia RGB, que é a tecnologia vermelho, verde e azul dos blocos No Hytale você vai poder mudar a cor das texturas de praticamente qualquer bloco E vai facilitar bastante a liberdade criativa pra você construir os seus cenários mais diversificados, mais diferentes Sei lá, como uma floresta escura, um ambiente infernal, uma caverna com blocos gelados né O que a sua imaginação permitir, você vai conseguir fazer no Hytale mano, que legal E não é só isso, os blocos também terão uma textura de transição Ou seja, ao contato com um bloco de outra espécie, de outro bioma, vai ter uma transição sutil e natural entre eles Que deixará o cenário muito mais bonito, congruente e atrativo Outra notícia interessante que eles soltaram aí no blog, são os blocos de minério A gente pode ver por essas imagens aí, que alguns minérios serão uma espécie de brilho Pra indicar aos mineradores a presença de metais preciosos numa caverna escura E será bem mais fácil a gente encontrar um minério precioso assim né Outra novidade que os desenvolvedores de Hytale disseram É que praticamente todos os blocos vão ser submersos pessoal Não vai ter aquele bug que tinha no Minecraft, nas versões antigas Que recentemente eles corrigiram Que o bloco ele meio que nem tocava a água, ficava aquela textura estranha e tudo mais E eles disseram galera, que todo o bloco vai ser submerso Ou seja, se você quiser colocar uma flor dentro da água vai poder Um baú, qualquer tipo de item Não vai ter aquele bug bizarro que tinha no Minecraft Um ponto a mais pra Hytale Um sistema bem interessante no Hytale é o sistema das folhas das árvores Por que? Cada folha, cada bloco de folha vai ser praticamente único Nas árvores do jogo, cada bloco de folha terá sua folhagem diferenciada Pois quando cada bloco é colocado no mundo, a textura das folhas é meio que rotacionada Pra dar aquela dinâmica de quase toda folha é diferente E a gente pode ver nessas imagens aí que as árvores são muito bonitas mano, olha isso Como no último jogo do Zelda pessoal, a folhagem se movimenta quando interage com o personagem Ou seja, você passa e a folhinha vai mexer, a graminha vai meio que pro lado Como a gente pode ver no vídeo E mano, é um efeito muito simples Porém muito legal de se ver e acaba deixando a vegetação muito mais natural Já podemos ver nesse vídeo aí que cada bloco terá sua partícula diferenciada E isso dá a sensação de realmente estar interagindo com o mundo né Com os vários tipos de ambiente que você explora e vários tipos de item que você pode interagir E outra coisa interessante que eles mostraram também galera É a animação das portas se abrindo Como a gente pode ver nesse clipe, a movimentação das portas é bem fluida E isso devido a um sistema que eles criaram no game Que facilita a adição de animações em blocos e itens Ou seja, bloco de porta, de portinhola, de trapdoor Terá uma animação bem legal, bem bonitinha E isso vai ser algo bem fácil de fazer Que vai facilitar bastante pros model makers Que vão fazer os mods bem legais aí com esse tipo de ferramenta Como a gente viu antes, Hytale será um jogo totalmente personalizável E fácil de se criar mods E uma das funções de avirar no game é a de customizar seu personagem Nas screenshots do jogo a gente pode ver diversos tipos de vestimentas Como roupas casuais, fantasias, armaduras e etc E essa variedade de itens cosméticos e armaduras é algo bem legal Pois você vai poder adequar seu personagem pra qualquer tipo de situação no game Como usar armaduras pesadas pra invadir, sei lá, uma dungeon Ou externo naquela festinha que tá rolando na casa do seu amigo no jogo E a cor de pele, a cor dos olhos, o estilo do cabelo Tudo será modificável no Hytale Pra você ter a oportunidade de se expressar com o seu personagem como você quiser E nessas fotos a gente vê vários tipos de cabelos curtos Cabelos longos, coloridos E fora o sistema de acessórios na cabeça, né? Você pode colocar uma bandana pirata Um chapéuzinho Um gorro Um chapéu de bruxo Um óculos Uma flor no cantinho da orelha Mano, é muita coisa pra você personalizar seu personagem Isso fora os mods, né? E olha só que da hora essas roupinhas, pessoal E cada item de roupa vai ter seu estilo próprio de animação Ou seja, quando seu personagem usar uma jaqueta longa Ela vai se movimentar conforme você anda, pula e batalha Conforme a gente pode ver nesse videozinho aí E cada roupa funciona do seu jeito único E mais um pequeno detalhe que deixa a imersão muito mais profunda Outra coisa bem legal que vai ter no Hytale Que vai diferenciar do Minecraft são os emotes No jogo, seu personagem irá piscar, fazer cara feia Até dar risada E o jogo contará com um sistema de emotes próprios Com várias interações e reações Ou seja, isso será legal pra se expressar Sem precisar falar ou digitar um texto E uma notícia de última hora que eles soltaram no blog, galera Que o jogo não vai contar só com a raça humana Teremos também raças diferenciadas A gente não sabe quais ao certo Que vão ser as classes disponíveis no jogo Mas nessa foto liberada aí A gente pode ver uma espécie de Dark Elf Um elfo negro ali que tá com sua vestimenta de elfo Com cicatrizes e tudo mais E você já pode ver que a fisionomia dele É bem diferente do humano Ele tem uma pele um pouco mais escura As orelhas ali mais pontudas E mano, isso é muito legal Porque isso vai dar uma veredade a mais pro jogo E conforme vão lançando essas notícias A gente já percebe que Rayoteiro será um jogo de sucesso Porque diferente do Minecraft O caminho que eles estão percorrendo Não envolve vender textura Vender mapa com dinheiro real Mas bom, se você gostou do vídeo Deixe seu bala no like Se inscreva no canal pra acompanhar todo tipo de novidade E quando o nosso Rayoteiro também vai ter gameplay aqui no canal É isso, se você gostou Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais, galera Falou, fui!